Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do nosso Senhor esteja sempre com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus caminhos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2020, e vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos por mais um dia da nossa existência na tua presença. Que o Senhor nos permita honrar e glorificar o teu santo nome, através das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Ajude-nos a reconhecer e a usar corretamente os nossos dons e talentos herdados de ti, para fazer a tua boa obra aqui na Terra. Proteja-nos de toda investida do mal, que queira nos atrapalhar e impedir os teus planos de se realizarem em nós. Conceda-nos, Senhor, o livramento de todo assalto, acidente, bala perdida, doença mortal e de toda a obra das trevas. Queremos conhecer os teus propósitos para nós. Entregamos este dia de hoje nas tuas mãos, meu Pai, pois confiamos que só o Senhor sabe o que é melhor para nós e que vai cuidar com todo o amor e carinho das nossas vidas. Consagre e abençoe, Senhor, este dia de hoje e esta nova semana. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente você e sua família e que derrame toda a fartura e abundância em sua vida. Vamos orar o Salmo 23 e receber do Pai todas as suas bênçãos de prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está em Atos, capítulo 11, versículo 21, e diz assim. Tempos de aflição causados por doenças são difíceis de suportar. Mas podemos ter certeza de que se passarmos por esses períodos, Jesus não deixará que os enfrentemos sozinhos. Ele estará conosco durante todo o processo. Saiba que você pode encontrar o consolo de Deus em meio às suas dores. Pois ele nos ensina a desistir de quem somos, para alcançar o que ele planejou para nós. Tenha a certeza de que bem-aventurado é aquele que passa pelo vale das trevas e da morte de mãos dadas com Deus. Pois a sua confiança no Senhor vai fazer com que ele não o abandone e não solte das suas mãos jamais. Caso você esteja enfrentando um momento assim, agarre-se com todas as forças nas mãos de Deus. Pai, estamos hoje aqui, diante da tua gloriosa presença. Senhor, pedimos a tua presença em nossas vidas, durante estes tempos de aflição causados por esta doença mortal que agora tomou conta do nosso país. Que a sua proteção esteja sobre nós, para impedir o contágio e formar um escudo e uma barreira contra este mal. Que a sua mão esteja sempre conosco, para que possamos atravessar o vale das trevas e da morte, confiantes de que o Senhor não nos abandonará e que nos dará a tão merecida vitória. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o desejo do seu coração. Abençoa, Senhor, abra todas as portas da fartura e da prosperidade. Traga a harmonia na sua casa, Senhor, o pão na sua mesa e o amor nos seus corações. Ilumina os teus caminhos, meu Pai, e concede o livramento de todo o poder do mal e de toda a doença mortal que estiver à sua volta. Quebra todas as correntes que impedem o seu caminhar, meu Deus. Entra com a sua providência na sua causa na justiça, meu Pai, e traga a sua vitória. Concede a sua aposentadoria, Senhor, e prospera a sua vida financeira e profissional. Coloca os teus anjos para guardarem e protegerem todos os seus passos, meu Pai. E concede o livramento de toda a obra do maligno para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Amém. Pai, entrego em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor venha com a sua providência e faça o seu milagre. Realiza cada pedido feito, trazendo a solução, a cura, a provisão e o seu refrigério. Vamos orar o Salmo 91 para receber do Senhor a sua proteção sobre toda a força do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que o Senhor abençoe hoje este irmão e esta irmã e o acompanhe durante todo o seu dia. Que no momento que ele saia de casa, o Senhor o proteja e o livre de todo assalto, bala perdida, doença mortal e de todo acidente que aconteça no seu caminho. Que o Senhor o leve ao trabalho e o traga de volta à sua casa, para os braços da sua família, com toda a segurança. E que durante o tempo que ele esteja longe de casa, o Senhor proteja e guarde a sua família, para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Amém. Que as nossas vozes alcancem a ti, Senhor, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Que o Senhor te guie, que o Senhor te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.